Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama, todo dia as propostas vêm Me chama, todo dia vem as tentações Me chama, todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama, todo dia as propostas vêm